Vamos até essa terra, vamos que vamos galera, mais uma vez aqui na cimeteira do meu amigo Antônio aqui na BR Rapaz eu vou mostrar uma coisa aqui, mas não se esquece de dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo Vou mostrar uma coisa interessante, a gente trabalha com planta, trabalha com tudo Se você for olhar aqui, o negócio é tudo limpinho, organizado, suspenso, mas vou mostrar uma coisa a você aqui E ela tá de cascano, acho que ela tá de cascano, deixa eu mostrar a você Uma cobra cara, esse cipózinho aí, uma cobra cipó, deixa eu mostrar ela aqui, a cabecinha dela aqui Ela aqui, ela aqui, a cabecinha aqui A gente vai tentar tirar ela daqui pra não matar a bichinha, pra soltar aqui, ela come rato, come outras Então se você saber que ela come cobra venenosa essa daqui, ela descendo aqui Cadê ela? Desceu pra aqui Cadê ela? Foi pra onde? Cadê galera? Ela foi pra onde? Veja, a gente tá aqui na cimenteira, viu? A gente acabou de fazer um vídeo O outro vídeo aí, o São Antônio mostrou a cobra aqui, ó Cadê ela? Tá onde? Mata não, mata não, Antônio Deixa ela aí, pô É manso essas cobras, pô Cadê ela? No sol, é? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Que vai lá embaixo já, meu Cobrinha cipó, rapaz, e bichinha É isso aí, da BR aqui, vamos juntos somos mais fortes É isso aí galera, vamos que vamos, juntos somos mais fortes Natureza, viu? O São Antônio também é preservação do meio ambiente aqui também, meu amigo A gente vai dar uma cobrinha ali descansando Querem pegar um bichinho, coisa e tal Rapaz, em pleno domingo a gente fazendo vídeo No meio do mundo BR-232, vamos que vamos É isso aí, juntos somos mais fortes Sem meter a do meu amigo A cobrazinha se pô Vamos que vamos, é isso aí Valeu, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E compartilha o vídeo